Não, não tem coisa melhor, principalmente o 5x0 na decisão, na casa do Chile, contra o Chile. Não tem coisa melhor, quero parabéns à comissão técnica, todos os atletas e meus familiares também que acreditaram sempre em mim e vêm acreditando que o mais um sonho é realizado. União, comprometimento, um com o outro, não tem vaidade, se tiver um no melhor posicionamento para fazer o gol, vai fazer. Hoje foi 3 da Lã, a Lã não vinha fazendo gol, ele fez 3, todo mundo feliz, isso que importa. De goleador, artilheiro, de melhor jogador.